E aí meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo cheio de informação aqui no GP em Casa, onde agora falaremos sobre uma notícia excelente para nós brasileiros na Fórmula 1. Mas antes de qualquer coisa, te convido a inscrever-se e ativar as notificações, já que só assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal. E claro, se gostar desse vídeo direto e sem enrolação, deixe seu gostei e apoie o nosso trabalho. Bom, o assunto dessa sexta-feira promete ser Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, já que de acordo com informações apuradas pelo site brasileiro Grande Prêmio, o piloto está nas tratativas finais de um acordo com a equipe Audi, que atualmente corre com o nome Sauber ou Steak, ou seja, Bortoleto deve ser anunciado em breve como piloto da equipe. O site afirma ainda que o piloto brasileiro está se desvinculando da McLaren, com esse anúncio devendo ser feito em breve, com a equipe de Norris e Piastri aceitando essa saída, já que não tinha onde colocar Bortoleto nos próximos anos. Tanto que inicialmente, a McLaren queria liberar o piloto, mas para um acordo de apenas dois anos, para sim ter a chance de recontratá-lo em 2027, caso algum piloto da dupla atual deixasse a equipe rumo a outro lugar. Porém, a Audi queria um acordo de quatro anos com o piloto, com essa situação demorando um pouco para se acertar, com a McLaren aos poucos entendendo que não poderia e nem teria por que segurar Bortoleto sem ter uma esperança real para dar a ele no futuro, já que o foco da equipe é renovar com seus pilotos atuais, com isso pesando bastante e a equipe deixando Bortoleto livre para negociar com a Audi. De acordo com as informações, o único detalhe que ainda falta ser definido é quando Bortoleto irá estrear, já que pode ser 2025 ou 2026, com o site cravando que para 2026 ele já está garantido, e que resta apenas definirem detalhes para o ano que vem, já que algumas situações, talvez contratuais entre a Sauber e a Audi, ou até da própria equipe de empresários de Bortoleto, que talvez não considerem muito interessante ele iniciar em 2025 com um carro tão fraco como tem a Sauber atualmente, podem acabar atrasando um pouco essa estreia. Bom, de qualquer forma, notícia boa logo cedo, iniciando essa sexta-feira de nosso GP em casa aqui no Brasil. Então eu quero saber de você, o Grande Prêmio cravou que Bortoleto está garantido na Audi, mas o que você pensa? Acha que foi uma boa escolha, tanto da equipe como do piloto? Acha que foi uma escolha, tanto da equipe como do piloto?